O Jockey Club de Mossoró já é uma realidade. O Hipódromo Pedro Carlos, situado aqui no Parque do Francisco de Marmorim, na RN que liga Mossoró à cidade de Governador de Ser Rosado, recebe os melhores cavalos e também as maiores equipes para se enfrentar aqui no Hipódromo, nesse final de semana, no primeiro grande prêmio de Mossoró. E o Douglas, que é o organizador desse evento, fala aos telespectadores do programa A Hora do Vagueiro. Primeiro grande prêmio é uma realidade, muito esforço, muito trabalho, que eu tenho me dedicado muito a isso aqui, conseguir reunir os melhores criadores e cavalos do Nordeste, estar presentes aqui nesse evento que vamos realizar agora, esse final de semana. E graças a Deus, todo esforço, todo trabalho está dando certo. A ideia de montar o Jockey Club de Mossoró foi em contato com os amigos em Natal, onde o quarto de milha vem crescendo bastante, principalmente o cavalo de corrida no Nordeste. Então a gente cria muito bem, não tinha para que a gente ficar de fora dessa. E a gente tem essa estrutura aqui maravilhosa, onde o pessoal está gostando bastante. E foi amadurecendo a ideia e hoje o Jockey Club é uma realidade, né? Estamos dando prioridade a animais de criação nordestina, né? Valorizando a criação que a gente tem aqui, filhos de garanhões alojados no Nordeste, né? Que isso a gente está dando oportunidade ao pequeno e ao grande criador, né? Temos aqui netos dos principais garanhões renomeados de corrida do Brasil e do mundo. Hoje nós temos aqui, já alojado aqui no hipódromo, alguns cavalos importantes, né? Quais são os estados que estão aqui já presentes para participar? Aqui nós temos um representante do Piauí, temos três animais do estado do Ceará, né? Tem um animal que corre para mim junto com um amigo meu da Bahia, né? E o Nordeste todo vai estar aqui presente, esse final de semana aqui, fazendo essa festa bonita que vai ser o primeiro grande prêmio do Jockey Club Monseró. Muito bem, me fala então da programação. Sexta-feira começa, o que nós temos aqui no hipódromo, no sábado, no domingo, desenrolar em toda essa corrida? Sexta-feira pela tarde, em torno das quatro horas nós temos a apresentação dos animais que vai estar correndo no grande prêmio. Logo mais à noite, por volta das oito horas, acontece o leilão de apostas, né? Que é, como todo mundo da corrida conhece, o jogo da pedra, o velho enfrene, que como é isso? Esses animais que vão correr o grande prêmio, vão ser, o pessoal aposta neles, para ver quem sai e acerta o ganhador. E quem ganhar, ganha um dinheirinho bom, né? No sábado e domingo, sábado pela tarde, começam os pares classificatórios, a partir das três horas. E no domingo, a grande final e a disputa da consolação. E são aqueles animais que classificaram em segundo lugar no sábado, ele também disputa concorrendo à premiação no domingo. Muito bem, Douglas. Agora vamos mostrar em treinamento para o pessoal que está em casa ver como é que é, então, essa corrida. Porque a gente está aqui acostumado com vaquejada. Para quem nunca viu, então, essa corrida, um grande prêmio, a gente pode mostrar agora aqui, os animais treinando aqui, para ver como é que é, exatamente uma prévia para esse sábado aqui, essa festa aqui no hipódromo. Qual é esse animal que está treinando aqui, de onde ele vem, qual é a descendência dele, genética? Esse animal que nós vamos passar agora, é um animal que vai correr para mim. Ele é um cavalo filho do Totaque Leite Sky, é um neto do Totaque, uma linhagem muito boa. O cavalo que correu em janeiro, ganhou a classificatória, mas na final derrubou o joque, fez o último. Um grande chance também de se tornar campeão do grande prêmio. E ganhou um desafio, já recentemente. Vamos lá na pista agora mostrar o que é um prado. Na vaquejada, o montador do cavalo é o vaqueiro. No hipismo, no prado aqui propriamente dito, é o joque. Como é seu nome? Jota Costa. Jota Costa, você é de que cidade? Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Vem para cá só correndo esse animal. Foi. É a primeira vez que corre nesse animal? É, a primeira vez. Muito bem. Me diga uma coisa, Jota. A preocupação aqui, uma das curiosidades da gente, é essa posição. A gente vê aqui você com o estribo muito curto, as pernas dobradas. O que proporciona para você isso aí? Isso aqui o que proporciona, é porque esses estribos a gente monta um palmo e dois dedos de tamanho, que tem que ser curto, que é para aguentar o impulso do animal e a largada, está entendendo? E ser agachado. Tem que ser nessa posição. Para ser um joque, ele precisa de quê? Ter tamanho ideal, ter peso, ter uma idade ideal? Não, a idade é até 27, 28 anos. A partir do 16, já pode montar? Pode montar. E o peso, 52, 53 quilos. Você acha que quanto mais maneiro é melhor? Tem o peso, tem o tanto do peso. O peso ideal, né? O grande prêmio já requer que tenha aquele peso. Há quanto tempo você monta? Está com uns 12, 13 anos. 12, 13 anos. Você vive só disso? Só disso. Muito bem. É casado? Como é que é? Solteiro. Solteiro. Vive lá com a sua família lá no Ceará. E roda o Brasil todo nos grandes prêmios? O Brasil todo nos grandes prêmios. Qual é o grupo que você corre? É do Marquinhos, da Integral Mix. Da Integral Mix. Você representa a Integral Mix. A Integral Mix. Aqui você está correndo desse animal do Douglas, representando o Douglas aqui. Aqui, representando o Douglas. Muito bem. E a expectativa, você acha, pelo que você já montou no animal, você já tirou o tempo dele, o que você acha, a expectativa para esse grande prêmio? A expectativa é que vai correr seis animais e vai ser uma carreira muito disputada. Disputada mesmo, que eu acho que tem que ter sorte e chegar lá para ver se venha. Como tudo na vida tem que ter determinação, você almeja ganhar o prêmio, é claro. Certeza. Muito bem. Boa sorte, então, Jota. Obrigado. No grande prêmio, não ganha só proprietário, cavalo, tudo. Isso aqui a gente está dando oportunidade a muita gente. É um negócio que cria muito emprego direto e indireto. Nós temos toda uma estrutura montada por trás, a caráter de profissionais. Onde nós temos treinador, cavalariço, joque, que esse pessoal já está aqui há 15 dias já treinando com esses animais. Estamos dando oportunidade aqui ao pessoal da nossa região aqui, onde alguns vieram me pedir emprego para estar trabalhando. Estão aqui comigo me ajudando. Eu acho que essa modalidade que nós estamos implantando aqui, o primeiro grande prêmio Jockey Club Mossoró, dá oportunidade realmente ao pequeno, ao grande, ao médio, ao produtor, ao pessoal, tudo. A importância, o papel, então, de um treinador numa competição de esporte? O treinador é o que dá o... é como se fosse um técnico de futebol, né? É o que dá as instruções para o joque, o que fazer o cavalo. Ele olha como está o cavalo e faz o treinamento. É o que define o treinamento do animal. Muito bem. A sua experiência com equíneos, há quanto tempo você vem lutando com animais e como foi a entrada sua nessa modalidade? Olha, eu comecei muito cedo como cavalariço, como todo mundo começa, limpando baias e tal. Aí depois você vai para ser joque se você tiver peso, como eu nunca tive peso. Aí eu já fui direto para segundo gerente e depois treinador. E me formei em veterinário há pouco tempo, porque eu gostava do cavalo, sempre lidei com o cavalo e achei que me descia uma especialização melhor um pouquinho. É rentável, é lucrativo viver nesse mundo equestre, saindo da sua cidade natal, deixando a família e correndo o chão por esse Brasil afora, atrás dos grandes prêmios? Pode não ser rentável, mas é prazeroso. E a gente tem que viver na vida o que dá prazer. Então o dinheiro é de menos, mas o prazer que a gente sente em viver no meio do cavalo, eu sempre gostei do cavalo, não sei fazer outra coisa, só sei mexer com o cavalo. Tanto que agora eu me tornei veterinário pra mexer mais com o cavalo ainda. Me fale da relação com os patrões e os peões. Estar nesse mundo juntamente com tantas pessoas diferentes e cidades diferentes. Olha, o cavalo, a corrida e cavalo é um pouquinho diferente de vaquejada, diferente de outras modalidades. O cavalo se torna mais uma família, então na realidade o patrão não se torna tanto o teu patrão, se torna mais um amigo seu, mais um parceiro. É diferente, um pouquinho de vaquejada e tal, mas é uma relação muito boa com os patrões. O que você espera então, já que você vem treinando seu animal, dentro desse grande prêmio aqui em Mossoró, e o que você está achando da nossa cidade? Olha, a cidade é uma cidade acolhedora, Mossoró é famosa no Brasil todo, devido às suas produções que tem. Agora é a primeira vez que eu venho participar de uma competição aqui. Eu acho que a minha égua já correu em calcaia, ela perdeu a classificatória, ganhou a consolação. É uma égua que tem corrida, mas todos aqui estão prontos para ganhar. Então a expectativa é boa, é grande essa festa, e o Douglas tendo essa iniciativa de trazer esse grande prêmio para Mossoró? Não, a iniciativa do Douglas foi louvável, né? Ele trazendo essa festa para cá, para a gente, e a gente veio conhecer uma outra cidade. A expectativa da corrida é boa, muito boa mesmo. É um evento muito familiar, né? Pode vir com sua família, seu filho, sua esposa, que você vai gostar muito, é uma novidade aqui na nossa cidade, né? Há tempos que não tem um esporte como esse. Nós vamos estar cobrando aqui uma taxa de R$ 2,00. Acho que é uma taxa simbólica, não vai prejudicar ninguém. Isso é mais para custos e despesas, que nós temos bastante aqui. Tem toda uma equipe montada trabalhando conosco. Então, acho que é uma taxinha que todo mundo tem condição de pagar. Nós vamos contar com toda a estrutura de banheiro químico, seguranças, né? Vamos ter aqui no sábado à tarde, por volta das 5 horas, uma bandezinha pé de serra tocando para animar o pessoal depois das corridas. Vamos ter estrutura de bar, camarote. Vamos ter polícia, vai estar todo mundo aqui presente para expor o melhor conforto para quem vier prestigiar o nosso evento. É, vocês criador, oportunidade é essa de vir conhecer. Quem não conhece ainda a modalidade, quem só ouviu falar por televisão, internet, o que for, oportunidade é essa, né? De ver aqui ao vivo realmente o que é o prado, como aqui o pessoal conhece, né? Então, estamos aqui de porta-besta para receber vocês. Vem aqui nos prestigiar, conhecer realmente o que é essa modalidade. Estou dando uma premiação para o Jockey de R$ 2.000, onde eles estão gostando bastante, porque isso não ocorre em grande prêmio desse nível, né? Realmente, eu espero que seja um sucesso total.